MÚSICA Fala aí galera, beleza? Zé, Victor aqui na área de novo, fazendo mais vídeo gameplay de Kinect Sports É isso aí, Kinect Sports Pera aí, deixa eu arrumar aqui as coisas Pronto, acho que já está muito melhor, né? Agora sim, agora estamos aqui Levanta a mão para cima Velho, essa merda aqui ainda está captando errado Deixa eu arrumar aqui Pronto, acho que já está muito melhor, né? Mas sim, já me recuei um pouco Vou ter que gritar um pouco aqui para vocês me ouvirem Mas eu acho que não vai ter nenhum problema, né? Espero que não tenha nenhum problema Bom, muita gente gostou do meu vídeo que eu fiz do Kinect Sports Meu primeiro vídeo do Kinect Sports, né? Aí eu pensei Ah, já que muita gente gostou Por que que eu não vou fazer outro, né? Então vamos lá fazer outro Eu tinha mostrado o tênis de mesa, né? O ping pong Vamos mostrar um pouco aqui do vôlei de praia Que é um outro esporte muito bacana que temos aqui no Kinect Sports E também algumas pessoas já estão se perguntando Vale a pena comprar esse jogo? Não vale? Olha, eu comprei o jogo assim Logo quando eu comprei meu Kinect E... De início eu falei Nossa, cara Olha que jogo foda O Kinect é muito foda E é realmente O jogo... É... Pra época assim era muito... É... Como posso dizer? Você olhar e falar Caraca, olha que jogo massa, velho Você não usa controle e tal E realmente eu não mudei esse conceito ainda Eu me surpreendo muito com esse jogo aqui do Kinect Porque... É muito legal, cara É muito bacana mesmo Vocês vão ver agora aqui eu jogando o vôlei de praia Faz uma captura muito legal dos seus movimentos Eu gosto muito de esporte Nem tão, sou meio suspeito a dizer Mas eu gosto demais de jogar Kinect Sports Já lançou o Kinect Sports 2, né? Se eu não me engano Já lançou já há um bom tempo o Kinect Sports 2 Eu não quis comprar não pelos esportes Tá certo? É... Pelos esportes eu prefiro mais o esporte do Kinect Sports 1, né? Que é, no caso, esse daqui Então vamos fazer aqui O jogo é simples Você simplesmente tem que jogar vôlei, entendeu? Você pula, dá o corte Nossa, velho Olha isso Que é corte Que é corte Pronto, legal Pulsa a cara aqui, levanta a bola pra cima E dá o tapa lá no alto, né? O divertido mesmo, meu O divertido mesmo, meu É você jogar com seus amigos É você realmente olhar com seus amigos E não sozinho Como eu estou jogando agora, né? De começo, sim, é muito legal Você... Ops Você jogar assim, mas... No final você começa a enjoar um pouco do jogo Oh, caramba Então, você começa a enjoar um pouco do jogo Você vai querendo jogar alguns outros jogos Certo? Então... Se você... Se você fala assim Vale a pena comprar, Zerch? Você aconselha? Ó Se você tem Kinect E tem amigos pra jogar assim, todo dia Assim, na hora que você quiser jogar Vale a pena sim Mas se você compra só pra ver como o jogo tá mesmo Eu... Depende, cara Se você realmente gostar muito de esporte Porque é uma coisa bem mais casual, sabe? É um jogo bem mais casual Que você vai ter uma diversão no início Mas depois você vai querendo algo mais hardcore, né? No meu caso, pelo menos foi assim Dá um corte aqui Opa Levanta a mão assim pra levantar a bola E bate com a outra, né? Simples É... Então... Eu queria saber o que... Eu queria saber também O que que vocês acham do... Aqui dos vídeos de Kinect, né? Eu... Sinceramente não vejo muito vídeo de Kinect indo pro YouTube De canais brasileiros, né? Então... Eu queria saber o que vocês querem que eu continue com esse vídeo de Kinect Ou vocês preferem que eu faça de algum outro vídeo? Tá certo? Aí é com vocês Desculpa pela minha voz Eu estou meio gripado hoje Aí você deve falar assim Nossa, Zé Victor Você... Você vive com gripe, né? Né, velho? Nossa, o que que você faz pra ficar com tanta gripe? Então, cara, eu também não sei Eu também não sei o que que eu faço pra ficar com tanta gripe, cara Sempre nos meus vídeos eu falo Eu tô com gripe, tô com medo de garganta Mas eu não sei o que acontece Eu pego o gripe muito fácil às vezes Ganhamos! Agora sim, hein? Da hora Vamos passar de nível daqui a pouco Para um número não muito agradável, né? É... Aqui... Durante a partida eu gravo um vídeo de você jogando, né? Você e com os seus amigos Eu nunca desistei desabilitado Mas... É legal quando tem pessoas Pra... Pra começar a rir junto com você, né? Falar... Nossa, olha isso Olha a gente jogando, que legal Mas quando você tá sozinho eu acho meio inútil Né? Vamos alterar o esporte aqui agora Vamos colocar qual, hein? Vamos colocar um boxe, vai Só pra ficar mais... Mais pancadaria mesmo Com o computador Assim mesmo Jogar boxe Agora sim, hein? Os loadings do jogo não é muito demorado Você vê que já carregou Vou me ignorar essa introdução aqui E todo início de jogo assim vai ter... Como você praticar o esporte, né? Como você jogar o boxe no caso Como jogar o boxe de luta, né? Aí vai fazer todo um tutorialzinho Muito legal isso Certo? Mas como eu já sei aqui Não precisa muito não Então vai Forte Forte Isso aí, vamos Só que por enquanto eu tô ganhando, vai Mais um, o cara cai, hein? Tipo, noob é assim, né? Não sabe o que tá falhando Cara, vai só dando pancada na frente da TV E quem vê pensa que é louco Ah, pelo amor, cara Estava defendendo ali O cara consegue me acertar Vai se fuder Ah, velho, então vai Vamos agora boxar com tudo, vai Aô, agora sim, hein? Levantou, né? Vai, vai, cai de novo Então vai, 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 vai Vamos boxar com tudo agora, hein? Cai, filho da mãe Ah, ah, velho, ah, ah, ah Vai, cai sim, cai, cai, cai Vai terminar o primeiro round E... Acaba o round Orque sessão de golpe, hein? Fala, cara Luta muito, né? Luta muito Fazer o que? Quando o cara é bom É bom mesmo, né? É brincadeira Vamos! Agora vai, agora tem que ganhar, né? Abriu a guarda? Abriu a guarda e soca mesmo Ou não, né? Ah, velho Pelo amor de Deus Eu tô dando um soco direto no cara O cara não leva pro... O cara não abaixa o life, velho O jeito é assim de lado mesmo Olha lá Olha lá O cara me encaixa um golpe só E eu metendo soco no cara O cara não faz nada, velho Olha lá Vai se foder Olha lá, olha, olha, olha Eu tô defendendo, né? Agora foi, hein? Agora foi, hein? Ah, mas nem agora Ah, vai se ferrar Falta só mais um, né? Foi rápido assim? Foi rápido assim? Que isso, hein? Vitória por KO O... Dile sonora do jogo Muito boa também Muito da hora Ae, agora sim, hein? Vencedor de novo Opa, não passamos de nível? Ainda bem, né? Hehehe Mas bom, pessoal Era isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo Eu realmente espero Que tenham gostado Qualquer coisa, comenta aí Dá um like Um joinha, um favorito Se você realmente gostou E para mais vídeos É só se inscrever aqui No meu canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado Um abração E até mais